Olá pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar pra vocês o Mercado Pago hoje, né, ele tá numa promoção eu queria compartilhar que é essa aqui de recarregar o celular com 50% de desconto então é bem fácil tu entra ali e vai aparecer os números dos favoritos, tu clica em cima e faz a compra, eu vou dar um exemplo pra vocês, peraí eu dei um pausezinho só pra não aparecer os números de telefone de favorito, tem os meus números e de familiares, né mas é simples, aí tu coloca aqui o valor, vamos dizer que 51 vamos imaginar um número aqui 98, 24 é um número fictício, tá não sei se existe, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 acho que dá dou um continuar ele vai aparecer o valor pra fazer a recarga vamos dizer que eu escolho aqui 20 reais coloco lá dinheiro do Mercado Pago já entra na hora, né então não vou clicar lá em cima porque senão já vou tá fazendo a recarga mas olha aqui embaixo ali embaixo que é bacana de ver 50% com limite de desconto então 20 reais eu vou tá pagando só 10, tá essa oferta aqui tá sendo válida pro dia de hoje ela não é acumulativa mas seguido aparece então vale a pena instalar aí no telefone, né ter esse esse aplicativo já instalado eu vou deixar o link pra você baixar o aplicativo só no só no baixar o aplicativo você já vai ganhar um desconto de 5 reais e é quente, né mercado pago é mercado livre e tu já pode tá fazendo uso se tu fizer hoje no dia de hoje hoje é quinta-feira dia 17 de janeiro tu já pega esse desconto aí se não fica chulhando, né fica de olho que em seguida aparece tá bom gente abraço pra vocês tudo de bom espero que vocês aproveitem essa essa dica aí abração